Romero formou-se em 2018, Oliver encontrando casualmente os irmãos Adam e David Johnstone através de um conhecido mútuo. O LP de estreia vem na esteira de apenas três músicas anteriores, o lado a duplo Honey, Neapolitan e Troblemaker, e uma performance de virar a cabeça no Maggo e feche final, uma vitrine de longa data dos melhores artistas da Austrália. Bandas de guitarra underground. Eles recrutaram Sinclair, A. Esores, e o baixista Justin Taville, Summer Blund, logo depois. Completando um supergrupo punk formado por talentos underground de Melbourne, apenas procurando um veículo para acelerar no mainstream. Outras letras oferecem um vislumbre de como ela aborda sua performance. Tarn Ition é inspirada em um comentário sobre blondies Deb Harry de um documentário, ela apenas entra no palco e ela liga. E enquanto suas vozes não poderiam ser mais diferentes, o efeito que elas têm em suas bandas é similar. Com o guitarrista do Ed Currant Supression Ring e o engenheiro de masterização com experiência internacional Mickey Young nas tarefas de mixagem e na gravação de Andrew Weir do Soul Park Studios, Romero definitivamente tem a alquimia certa de talento, apoiando sua visão musical e habilidades em Tarn Ition. Desde a pista de abertura, é um passeio atlético e furioso que mal aplica os freios. Talk About It começa com puro rock de garagem com guitarras dilacerantes e frenéticas. Mais de 2 minutos e 20 segundos, Romero pisa, brinca e balança incansavelmente. Oliver implora com crescente desespero e desejo. Você não quer falar sobre isso? Não, Cha? Em parceria com a produção perfeita de Young, as guitarras difusas e desajeitadas e os estilos vocais dramáticos de Oliver são empurrados para os holofotes onde eles pertencem. Pode se sentir, apesar da vivacidade e da emoção do rock de garagem que todo este álbum é, que Romero está preso em uma única marcha. Há uma mesmice nas músicas que não incomodará nenhum ouvinte que só queira jogar a cabeça, pular pogo e ficar surdo com riffs. É o destaque do álbum, seguido de perto pelos floreios de pandeiro e guitarras agridoces de white dress. Suas bandas antigas, Schillers e Summer Blund, eram ambas roupas de rock de garagem mais representativas do que você pode ouvir no TOT. O local de Melbourne no coração de uma cena de rock independente que venera o punk e o power pop dos anos 1970 e 1980. Quando eles experimentam além dos riffs de guitarra entorpecentes, ou preferem a melodia a ferocidade, Romero tem uma fórmula vencedora. No momento em que a faixa final things, they don't tell you começa. Pode parecer que você está andando de espingarda nos últimos 40 minutos com cinco maníacos punk rock movidos a cafeína. Mas Oliver está arrulhando, oh oh, e vou te levar lá. É de alguma forma sexy e reconfortante ao mesmo tempo. A questão é, para onde eles nos levarão a seguir?